Primeiramente, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de externar a minha imensa gratidão pela oportunidade ímpar de poder, com grande alegria, querer convêncio de ser um morador da 11ª turma do curso de formação da Guarda Civil Municipal de Paraná. É uma honra estar aqui entre os melhores, é uma honra pertencer a esta instituição tão valorosa, tão gloriosa que é a Guarda Civil de Paraná. Gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, o excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Eliezochi, o vice-prefeito, secretário de Segurança Pública deste município, Sargento João Carlos, comandante-geral da Guarda Civil Municipal de Paraná, Leônidas Martins, comandante da Academia, GCF Gonçalves, coordenador do curso de formação, GCF Guilherme. Dessa forma, complemento também a todos aqui presentes e agradeço por tirarem o seu tempo para poder contratular conosco nesta oportunidade ímpar, inigualável, que é a formatura da 11ª turma da Guarda Civil Municipal de Paraná. Hoje, 38 grados, homens e mulheres, concluem uma importante etapa para dar início a um dos capítulos mais belos de suas vidas. Trata-se da realização do sonho que um dia imaginaram viver na Segurança Pública, pois acreditaram no potencial existente dentro de si e não pararam até alcançarem o seu objetivo. Milhares tentaram, 38 conseguiram, venceram barreiras, aprenderam a importância da união, da disciplina, da coragem, da humildade e da superação. Em um caminho de conquistas, perdas, saudade da família e tantos e inúmeros outros desafios, chegaram à compreensão de que viver a Segurança Pública é renunciar às suas próprias vontades para que o brazão ostentado no seu peito seja honrado à luz da Constituição. Neste período, fomos submetidos à prova todos os dias, mas tudo com um rito inóvel e propósito, tornar 38 candidatos ao cargo a verdadeiros operadores de Segurança Pública. Uma nova missão, desempenhada também pelos nossos instrutores, que jamais desistiram de nós, pelo contrário, acreditaram, compartilharam conosco com muita responsabilidade a todo momento e todos os dias, de forma incansável, o seu vasto conhecimento. E com muita responsabilidade nos ensinaram o caminho da excelência e nos mostraram a luz do conhecimento. Certamente, os novos GCNs serão criados pela honra, pelo respeito às leis e pela excelência, sabendo que em suas mãos está a nobre missão de garantir a incomumidade do patrimônio e das pessoas de nossa cidade. Além disso, pois esta é a mais esposa, valorosa e honrosa, guarda civil municipal de Paraguá. Muito obrigado a todos.